E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Aether X2, espero que vocês gostem, curtam, compartilham aí que vai estar me ajudando bastante, lembrando vocês aí meus amigos que eu vou estar deixando os links fixados lá nos comentários, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.